Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai fazer o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai fazer o bumbum Que cani mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tudo Que cani mostrando Vai mexendo o bumbum Fazer o tá, 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 já tudo Que cani mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tudo Que cani mostrando Vai mexendo o bumbum Fazer o tá, 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 já tudo Que cani mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum, Ticane mostrando Vai mexendo o bumbum, tá, 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 bumbum Ticane mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 bumbum, Ticane mostrando Vai mexendo o bumbum Fazer um tá, 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 tá Que cane mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tá Que cane mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento muito alemão Tá, 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 tá